Música Gosto de ver você dormir Que nem criança com a boca aberta O telefone chega sexta-feira Aperta o passo por causa da garoa Em préstas tem um par de meias A gente chega na sessão das dez Hoje eu acordo ao meio-dia E amanhã é sua vez Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado Que hoje eu quero fazer Tudo por você ter Temos que consertar o despertador E separar todas as ferramentas Porque a mudança grande chegou Com o fogão e a geladeira e a televisão Não precisamos dormir no chão Até que é bom Mas a cama chegou na tensa E na quinta chegou o som Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo E até que é fácil acostumar-se Com o meu jeito Agora que temos nossa casa É a chave que sempre esqueço Vamos chamar nossos amigos A gente faz uma feijoada Esquece um pouco do trabalho E fica de bate-papo E fica de bate-papo Temos a semana inteira pela frente Você me conta como foi seu dia E a gente diz um pro outro Estou com sono Vamos dormir Vem cá Vem cá Meu bem Que é bom Me ver O mundo anda Tão complicado Que hoje eu quero fazer Tudo por você Quero ouvir uma canção de amor Que fale da minha situação De quem deixou a segurança do seu mundo Por amor Por amor